É impossível fazer o Brasil voltar a ter pena emprego. O que faz gerar emprego é um pouquinho de dinheiro na mão do povo. Na hora que o povo estiver podendo comprar as coisas, ele vai ser a coisa mais importante no mercado. Aliás, o mercado não existirá se não existir o povo com capacidade de trabalhar e de consumir. Ou seja, na medida em que você coloque o pobre no orçamento e você transforma o pobre num pequeno consumidor, esse pobre começa a comprar, o comércio começa a vender, a fábrica começa a produzir, o campo começa a produzir e a economia começa a girar, fazendo com que o dinheiro circule entre todo o povo brasileiro e aí começam a acontecer os empregos. Foi assim que nós fizemos. E nunca os empresários ganharam tanto dinheiro como ganharam no meu governo. Nunca nós geramos tantos empregos, nunca se aumentou tanto salário, nunca houve tanta política de inclusão social como o nosso governo. Uma demonstração do que o que faz bem para a economia é a inclusão e não a exclusão. Então, é isso que nós vamos fazer no Brasil. E o mercado vai me agradecer o que nós temos...